E agora, Palestra de Balneário, com Gonçalo Martins e Diogo Metelo. Olá, daqui Gonçalo Martins. Olá, eu sou o Diogo Metelo. E juntos estamos a apresentar o Palestra de Balneário da Jornada 8. Exatamente, este episódio vai ser dedicado à análise dos jogos da Jornada 8, à exceção do jogo do Sporting contra o Porto, uma vez que já fizemos um especial. Sim, e tivemos o nosso convidado especial, João Araújo, é o nosso dito suportinguista neste programa que nós fazemos, Palestra de Balneário, em que ele gosta de vir falar e discutir connosco do seu clube. Exatamente, e também vamos ter, como habitualmente, as nossas rúbricas, e portanto, fiquem até ao final para descobrir. Pronto, e começamos, assim, com o primeiro jogo da Jornada 8, Chaves 1, Tondela 1, onde foram vistos cerca de dois cartões vermelhos, algo que é um bocado novidade, assim, no nosso campeonato, porque nem sempre é dado dois cartões num jogo. Sim, repara... À mesma equipa, peço desculpa. Sim, sim, claro. Repara, jogar com o 9 teve uma influência positiva, penso que vai ter também no futuro para o Tondela, porque demonstrou que conseguiu suster os ataques do Chaves, neste caso, mas também, quer dizer, foram boas expulsões. Houve entradas bastante ríspidas, e mesmo no início da partida, a forma que o Tondela tinha de parar grandes jogadas do Chaves era mesmo recuando à falta, portanto, acho que não houve assim grande alternativa se não acabarem a jogar com o 9. Agora, foi, da parte do Chaves, o quarto jogo consecutivo com o mesmo 11, inicial, e, quer dizer, acho que esteve bem o Chaves, criou, teve várias oportunidades, chega ao golo através do livro de Bressan, em que é desviado por Jefferson, e, portanto, não devia-se, quer dizer, se já estava o Chaves a ter algum poderio com o golo, isso aumenta, e a seguir há a primeira expulsão de Junior Piers, em que depois obriga Pepa a jogar com o Cláudio a central. Mas a verdade é que o Tondela vai à frente, e aos 28 minutos consegue, através do canto, chegar ao golo. Desta vez, Ricardo Costa ajudou na construção desse golo, que a bola andou ali a passar por 3 jogadores, e depois a bola lá parou lá dentro. Depois, na segunda parte, o Luís Castro acaba por refrescar o ataque, com a substituição de Mateus Pereira e Tiago Galvão por Perdigão e Jefferson, e, aos 55 minutos, o Tondela vê o tal segundo vermelho, que acaba por, exatamente, que acaba por condicionar ainda mais, digamos que o Chaves aí tinha, eu diria que, a obrigação de conseguir criar mais para chegar ao golo. Sim, mas o Chaves viu-se que foi o dominador do jogo. O Tondela notava-se que estava lá para defender. Agora, foi a tal situação, estava até na altura com 10 jogadores, e na altura certa fez o golo. E depois foi o tentar manter o resultado, até porque 9 jogadores em campo não é assim tão fácil. Sim, passaram a jogar com 3 centrais, portanto, também não iam muito à frente, embora, desde já, que ali a parte final acabou por ser de algum perigo para o Chaves, que teve ali um remate de Pedro Nuno, que rondou a baliza, mas, ou seja, eu diria que o Tondela resistiu muito bem, e superou as expectativas para quem está a jogar, com 9 jogadores. Sim, isso é verdade. Apesar de que o que devia ter acontecido era que o Chaves, no momento da expulsão de Joãozinho, por volta dos 55, 56 minutos, tinha obrigação, até porque já tinha refrescado o ataque. Tinha feito cerca de duas substituições, ou seja, dois jogadores frescos na frente para 2, 3 centrais, porque o terceiro central era mais um auxílio, como se fosse um médio defensivo, e então recuava e ajudava à defesa, assim como o resto da equipa, no momento em que ficam com 9, o 11 é defesa, foi uma gestão de resultado, não foi um jogo, propriamente, mais bonito após a expulsão, até porque o que se vieram os Chaves a tentar e tentar, mas, pronto, isto lá está, é tal eficácia eficaz e ter a oportunidade para marcar o golo. Exatamente. Agora, passamos à análise do próximo jogo. Sim, o portuminense desportivo das Aves, em que acaba com um empate a duas bolas, aos dois, aí que, neste momento, já temos o Aves com cerca seis pontos, ou seja, acima da linha de água, com dois empates consecutivos, que é uma coisa até boa, digamos assim, quer dizer, se acabasse o campeonato agora, safava-se, mas que espera-se mais. Acho que ainda não se encontraram, apesar de começarem a primeira parte a ganhar, por parte de Hamilton, aos 38 minutos. Sim, aliás, deixa-me dizer-te que essa jogada foi um bom aproveitamento de um erro defensivo. Aliás, era um passo do Elsan Manafá para Filipe, em que Hamilton intercepta e depois consegue fintar os jogadores e passa por Oriol e Ruano, que ainda tenta chegar, e depois um remate cruzado sem hipóteses para o guarda-redes. Portanto, um bom golo. Queria deixar aqui essa nota. Mas sim, aquilo que estavas a dizer, o investimento que o Aves também acaba por fazer para vir para a Primeira Liga, acho que não sei se está a compensar ou não está a ser bem aproveitado, porque de facto estar apenas com 6 pontos e já vemos na oitava jornada é o caso de pelo menos 4 equipas, penso eu, mas acho que, pronto, é a equipa que acaba de subir, mas poderia fazer melhor face aos valores que tem na equipa. Sim, mas imagina, estamos a falar de uma equipa que sobe da segunda divisão, está com 6 pontos, se acabasse agora neste momento conseguia manter-se na Primeira Liga e estamos a falar de equipas tão abaixo, quer dizer, o Istoril, que tinha uma performance na segunda volta do campeonato anterior muito elevada, era uma equipa que conseguia roubar pontos aos grandes e, digamos, entre aspas, aos pequenos, conseguia ganhar os 3 pontos. E depois, também estamos a falar de um Tondela que, por exemplo, ao Porto, costuma-se sempre conseguir-lhe roubar os pontos. Ao Benfica, também, mas... E ao Sporting, ao Sporting também... Digamos que estamos aqui com equipas que estão com 6 pontos, portanto, a meu ver, acho que está bem colocado o Aves. Sim, mas há uma diferença também nesta jornada entre o empate do Tondela e o empate do Aves, que estão, lá está, aí em baixo, mas é que um joga com 9 e consegue resistir muito bem e ainda acaba o jogo a criar perigo. O Aves sofreu bastantes golpes do Portimonense que o Portimonense dominou, acho que até uma parte teve 71% de posse de bola ali por volta da hora de jogo. Teve 56%. Exatamente, depois acabou por descer porque houve ali um equilíbrio, mas chegou a ter... Ou seja, o Portimonense também falhou, falhou na eficácia, teve várias perdidas. Sim, mas atenção, estamos a falar do Aves, do Portimonense Aves e foi o Aves que esteve sempre a ganhar. Apesar do empate, esteve sempre a ganhar. Estamos a falar do golo da Hamilton e que depois, só mesmo ali a rasgar na primeira parte, temos o golo de Ruben por parte do Portimonense, mas aos 69 minutos temos Argo que consegue estar ali com o 2-1. Foi pena, mas isto, lá está, o Portimonense também só conseguiu efetuar os golos no final de cada parte, quer dizer, está a acabar a primeira parte é golo e está a acabar a segunda é golo. Sim, mas olha que... Digamos que, apesar do Portimonense ter estado em cima com maiores posses de bola, maiores tentativas de golo, também não o conseguia fazer. Até que, pronto, a bola eventualmente é como o dizem, água mal, pedra dura, tanto bate que até que fura. E foi o que aconteceu, pronto, mas penso que o empate até foi bom apesar do jogo. Sim, mas deixa-me só também dizer aqui uma coisa, há um lance a seguir, o Portimonense faz o 1-1, é mesmo antes de acabar a primeira parte, mas a seguir há logo uma jogada nas costas da defesa em que Fabrício fica isolado no meio de dois defesas do Aves e falha. Agora, e quer dizer, ele só tinha também guardas assim pela frente, a bola estava a saltar, mas lá está, faltou essa eficácia, porque os golos do Aves penso que foram mais em contra-corrente do que outra coisa, mas pronto, conseguiram o empate e é mais um ponto para cada uma. Exatamente, e agora estamos, vamos falar da primeira vitória que aconteceu na jornada 8, estamos a falar do jogo de Passos de Ferreira, Moreirense, em que acabou por ficar na Mata Real 3-2 e que teve golos de Autor, de Pedrinho e de o Elfan, portanto, tivemos cerca de dois golos de penalidade, até mesmo na primeira parte, tanto como eu disse da Elfan e de Rafael Costa por parte do Moreirense e que acabou por ficar 2-1 na primeira parte, mas que penso que a meu ver foi um jogo bem disputado na primeira parte, até porque em termos de tentativas, posse de bola, de qualidade de jogo que houve para estas duas equipas, penso que foi um jogo até muito bem disputado. Sim, o Passos de Ferreira tenta usar a posse de bola, já tem vindo a fazer isso nestes jogos e de vez em quando os adeptos não gostam muito porque lá está, demora a construir, a chegar lá à frente e talvez ainda não tenha conseguido impor esse princípio de jogo, porque também neste jogo em particular esbarrou contra uma organização defensiva do Moreirense bastante grande, mas houve claro boas jogadas, agora quatro dos cinco golos da partida foram em bolas paradas e isso também revela um pouco a forma como as equipas conseguiram chegar à área, claro que para haver o penalti houve uma jogada, os penaltis aliás houve jogadas de boa construção até que proporcionaram tal acontecimento mas em jogadas assim corridas não houve grandes oportunidades porque ou havia faltas ou então a bola acaba por se perder muito ali nesse aspecto que destaco que é a organização defensiva do Moreirense sim já o ano passado na época passada também o Moreirense estava muito bem conhecido nesse aspecto até porque tinha um guarda-redes que para nós era quase semanalmente a rubrica para ele porque fazia defesas impressionantes estamos a falar de Macaritz mas que mesmo assim ainda continua com um sistema defensivo para a equipa que tem para o plantel até muito bom no meu ponto de vista sim e também há boas jogadas principalmente na parte final em que Semedo e Rafael Costa conseguem fazer ali boas triangulações mas e também alguns remates mas não conseguem marcar o golo e acabam por sofrer mas foi um jogo bastante positivo passamos ao próximo jogo o Boa Vista frente ao Feirense com uma vitória do Boa Vista frente a um Feirense que já perde há quatro partidas seguidas sim e o Boa Vista está-se a notar aqui que é uma equipa que começa a mostrar a equipa que tem quer dizer nestes últimos cinco jogos tem uma derrota tem três empates e um empate tem três vitórias e um empate portanto acho que estamos exatamente são sete pontos em dez possíveis portanto revela aqui que houve uma mudança de chip exatamente portanto penso que o trigger foi mesmo quando teve o jogo com o Benfica a partir desse a partir desse momento estamos a ver um Boa Vista diferente estamos a ver um Boa Vista com mais garra com mais com mais motivação a querer marcar e penso que isso foi possível ver através da assistência de Talocha com o golo de Renato Santos aos 38 minutos e que não teve hipótese para o Feirense até porque o Feirense também teve um bocado um estilo de tentar agarrar o jogo ficar um pouco com o empate então isso também levou a umas faltas e que consequentemente com cartões amarelos superiores de que o Boa Vista mas em termos de remates fez pronto mais um à baliza mas em termos de tentativas de golo em termos de criação de ataque acho que o Boa Vista teve muito superior de que o Feirense sim e repara no jogo foi principalmente na segunda parte o Boa Vista a recuperar muitas bolas e depois a meter velocidade principalmente do lado esquerdo e a desmontar completamente a defensiva do Feirense que depois se encontrava bastante desequilibrada e houve algum desaproveitamento mas também muito esforço a tentar chegar ao chegar ao golo e só no fim é que o Feirense consegue uma oportunidade por Luís Rocha mas Wagner estava lá esticou-se e evitou o golo e o Boa Vista de facto a conseguir implementar um futebol que apela os adeptos no fim obviamente que estavam contentes com a equipa e a aplaudir eu até diria pela qualidade de jogo que o Boa Vista praticou mesmo que não tivesse chegado ao golo que chegou eu acho que deveria ser aplaudido na mesma tal foi a qualidade e já que falámos aqui em troca de treinadores porque o Boa Vista sofreu a troca do Miguel Leal por Jorge Simão de dizer e reclamando um pouco atrás que o Aves agora tem um novo treinador o Lito Vidigal que curiosamente o último jogo que tinha feito era o Arouca frente ao Benfica e o primeiro jogo para a liga que vai fazer é precisamente Aves contra o Benfica digamos que já é uma experiência com que já está habituado na situação isso pronto eventualmente tinha que o defrontar então que seja logo no primeiro que assim já fica arrumado o assunto mas agora não podemos também deixar de salientar o jogo de Rio Ave Vitória de Stoubal em que ficou 2-1 para o Rio Ave em que digamos na primeira parte não se viu Vitória de Stoubal viu-se a defender propriamente o Rio Ave estava com muita força quase que era um tentar arrumar o jogo numa primeira parte Sim acho que em termos de oportunidade concreta só assim o uma de Ruben Ribeiro nos primeiros minutos que forçou o Vitória de Stoubal depois a ter mais contenção e a ficar mais atrás Notava-se que Ruben Ribeiro cria o golo na primeira parte só foi possível na segunda aos 75 minutos por assistência de Geraldes mas notava-se que o jogador estava com uma grande vontade de abrir o marcador Exatamente aliás eu diria que ao intervalo com a substituição que Miguel Cardoso fez a pôr o grego Caramanos no lugar de Guedes o Rio Ave acaba por perder algum alguma construção na parte final porque naquele apoio que os pontões de lança têm de dar para dar seguimento à jogada receber de costas e dar às vezes para a lateral como costuma acontecer o grego não esteve assim tão bem mas a verdade é que o Rio Ave conseguiu aproveitar mesmo assim os espaços que o Vitória de Stoubal deu e o golo é um exemplo disso deixaram o jogador do Rio Ave um pouco solto e ele conseguiu arrematar um bom golo e depois também o Rio Ave sofre o golo já perto do fim não sei se queres falar disso que depois ele vai procurar o 2x1 e consegue ele sofre o golo por parte do João Pedro Reis Amaral em que pá foi uma situação um bocado penosa para o Rio Ave quer dizer ele está a fazer o jogo dele o Stoubal estava a praticar o jogo que o Rio Ave queria mas ao mesmo tempo consegue marcar quase no final da segunda parte quase no apito final mas penso que notou-se que pelo menos na minha parte que o Rio Ave não ficou por aí acho que aquilo digamos acendeu ali o fósforo de fúria queimou o todo e foi opá são 5 são 6 minutos 6 minutos opá amanhã podemos não nos mexer mas temos que marcar o golo e acabou acabou com uma bomba de Bruno Teles fora da área teve de ser ao pontapé exatamente e digamos que foi um dos golos que entre nós nós até dizíamos que podíamos considerar melhor golo quer dizer não é já adiantamos que não vai ser mas é daqueles golos que podemos ver várias vezes duas três quatro vezes e não nos cansamos é um golo fenomenal mesmo sim ele pega bastante bem na bola foi assim mais rasteirinha mas pegou bem porque a bola vinha da área de um cabeceamento de um alívio e ele conseguiu é aquele momento em que tem frieza para chutar assim acho que se tivéssemos uma rúbrica de jogador salvador no Teles e a Tela porque manter a calma sabendo que o jogo está a acabar e mesmo assim consegue efetuar o remate e sabendo que aquilo poderia ser a última oportunidade acho que foi uma situação em que o coração dos adeptos bateu forte claro é e é assim é disso que também o futebol vive da emoção até ao fim e de facto nesta jornada houve imensas oportunidades em que os adeptos puderam de facto experimentar a emoção ao mais alto nível como também estamos aqui a ir dizendo aos poucos na análise destes jogos e vamos passar agora à análise do Braga 6 Estoril 0 sim digamos que foi uma sensação que aconteceu assim do nada sim e estamos aqui a falar de uma equipa que não é muito habitual conseguir fazer uma goleada deste espectro quer dizer 6-0 sabemos que o Estoril ainda não está ainda não se encontrou neste campeonato assim como no campeonato anterior mas penso que o Braga entrou muito bem em termos de no jogo total em si eu tive a oportunidade de o ver no estádio e mesmo quando antes de soar o apito inicial eu já sentia que o Braga ia fazer alguma coisa que ninguém estava à espera até porque disse ao meu pai isto não vai correr muito bem para o Estoril foi engraçado e até porque vimos logo ao minuto 17 quer dizer o Xadas a criar logo duas assistências na primeira parte para Diego Souza e também para Raul Miquel Melo da Silva quer dizer foram golos que os adeptos vibraram eu também vibrei porque eu sou de Braga mas eu gostei bastante do jogo e digamos que neste jogo a única coisa que se viu foi o Braga sim e há um aspecto também de realçar e que importa nesta partida é que o Braga inicia com um 11 inicial com 8 caras novas sobrando apenas Mateus Jegaio e Raul Silva e portanto isto porque jogaram na Liga Europa mas consegue com 8 jogadores diferentes que não acho que nunca tinham jogado todos juntos fazer uma das melhores exibições do Braga que aproveitou e de que maneira as debilidades do Estoril que ficaram patentes principalmente nos últimos dois golos mas a construção que levou aos dois primeiros foi bastante boa e via-se também as várias combinações entre os jogadores agora é a sexta derrota para o Estoril seguida e leva já 20 golos sofridos em 8 jornadas é um sinal de alarme para Pedro e Manoel que tem de facto de mudar alguma coisa na equipa isto porque conseguia o Braga conseguia chegar com 5 ou 6 jogadores sempre à zona de finalização e o Estoril parecia que não estava a jogar com tantos jogadores como o Braga havia sempre ali só 3 era facilmente ultrapassado o Estoril digamos que não tinha não tinha capacidade de manter a bola e isso notava-se até porque o Braga mesmo que perdesse a bola por um erro técnico facilmente a recuperava digamos que não termia tanto quando o Estoril tinha a bola porque em termos de construção de jogo em termos de controle de bola o Estoril penso que foi as duas grandes falhas que ele teve e isso permitiu ao Braga aproveitar as oportunidades que teve e efetuar esta goleada que aconteceu quer dizer 6-0 muitas das vezes não é pela equipa ter muita qualidade mas sem saber aproveitar as oportunidades que a outra equipa lhe oferece e aqui o Estoril permitiu que o Braga fizesse o jogo dele e que rematava e era golo foi isso que aconteceu e saliento que neste jogo que tive a oportunidade de ver em primeira pessoa que dão mérito e penso que neste campeonato do Braga dão mérito ao jogador aos chadas de tão novo que é e de já ser um pilar tão forte para a equipa quer dizer duas assistências um golo e já mesmo nos jogos anteriores faz golos belos mesmo quer dizer puxa o pé esquerdo para trás e aquilo ou tens uma defesa antes do guarda-redes defender ou torna-se muito complicado para a defesa do guarda-redes e isso até viu-se logo ao quarto golo num espaçamento do terceiro de dois minutos como é que é as tais coisas são aquelas oportunidades que o Braga teve de pega a bola meio campo sai sai num contra-ataque muito fulminante e com o passe de André Horta até porque foi o primeiro jogo que se viu os dois irmãos a jogar e ainda não tinha ocorrido e acaba naquela mudança de flanco chadas puxa o pé para trás e no ângulo ali mesmo à beira para o golo o guarda-redes não teve a mínima hipótese por parte do Estrela Bem eu tenho a dizer que já fizeste toda a descrição do golo que desde já é o vencedor da rubrica do melhor golo da jornada porque de facto já fizeste a descrição até porque acredito que vai ser daqueles golos para um digamos eu no meu ponto de vista é um jovem promessa é um jogador chave é um jovem promessa que o Braga tem e espero que o mantenha pelo menos mais um ou dois anos porque penso que o Braga precisa de um jogador como ele para já para conseguir porque o jogo passa sempre por ele é um 10 e é aquele 10 que constrói o jogo sempre e acho que faz falta ao Braga e acho que deve manter Ora muito bem então agora seguimos para o próximo jogo o Marítimo 1 Benfica 1 sim mas deixe já de assim aquela nota que não percam o episódio especial que foi lançado novamente já dissemos isto que foi o Sporting Porto ok em que ficou com um empate a 0 exatamente agora retomando a análise deste jogo eu fiquei espantado com a forma como o Benfica entra logo a vencer digamos assim com o Jonas a marcar um belo golo em arco tem espaço para rematar depois de um bom trabalho de Grimaldo a retirar os defesas do Marítimo e a assistência de Sérvico foi dá-lhe a bola e ele faz o que tu sabes exatamente foi mais ou menos isso e o Jonas pronto ao minuto 2 não teve assim tanta dificuldade pelo menos não parece eles fazem também por parecer que é fácil exatamente foi aliás o golo no 95 de Jonas pelo Benfica o que é assim uma boa marca agora eu estava à espera que o Benfica entrando marcando logo e tendo os resultados negativos que teve depois da goleada que sofreu e tudo mais começar a vencer era o mote para para uma boa exibição para para conseguir consolidar e exatamente e recuperar digamos assim bem mas isso não se viu quer dizer foram 10 minutos de Benfica a atacar a criar e tudo mais aliás na defesa conseguir uma boa construção com o Pizzi no meio campo a receber bem a bola e nessa fase inicial ainda conseguia que a bola chegasse bem ao último terço mas isso deixou de acontecer quando o Marítimo consegue ajustar as linhas recuperar as bolas ganhar os duelos aéreos nomeadamente a Pizzi e depois tínhamos situações em que o Benfica estava a defender num 4-4-2 mas Pizzi e Feiza muito distantes dos 4 jogadores do Marítimo que no meio campo tinham a bola e depois tendo Clever e Fábio Pacheco a procurar entre linhas ali as linhas de passe e a conseguir depois quando recebiam a bola os remates que foram sempre perigosos apesar de passarem ao lado também causou alguma instabilidade no Benfica que não se conseguiu impor muito bem quer dizer o Benfica parte em ataque num 4-2-4 acho eu em que Pizzi e Feiza ficavam no meio campo e depois os restantes 4 jogadores iam com a bola mas faltava uma referência ali no meio talvez um Jonas para mesmo ali no centro da área para conseguir finalizar pronto ou seja estávamos a dizer que faltava antes de o ser vendido o Mitrógolo ali para o Benfica acho que é um dos grandes problemas desta época do Benfica não é ser mau mas é aquela nota que penso que cobria o buraco que neste momento está a ser criado e agora no último jogo da jornada ficamos com a vitória de Bolonenses frente à vitória de Guimarães sim este jogo tem assim o fator extra especial porque é a terceira vitória do Bolonenses consecutiva e marca também assim um período mais negativo para o vitória de Guimarães num jogo que a nível de intensidade não foi assim muito muito bom porque perdeu-se muito no meio campo com muita disputa de bola e não houve assim uma criação de oportunidades tão grande quanto isso dito isto tenho de me contradizer um pouco porque no início houve ali duas oportunidades em que Miguel Silva acaba por negar o golo a Tiago Queiro e de facto uma excelente defesa e logo de seguida Elden vai à frente numa corrida pela ala esquerda e consegue criar perigo a Muriel e já vamos falar a seguir sobre isso mas tirando isso não houve assim muito muito para dizer porque quer dizer o Vitória que entra pressionante e a tentar a tentar construir e a chegar à área mas do outro lado um Belenenses que que era pragmático e que aproveitava as oportunidades para sair mas muitas vezes ficava o jogo ali no meio campo e tem essa nota negativa em termos de espetáculo não foi o mais emocionante diria eu mas tem o momento do golo de Tandi 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 que de livre marca um golo bastante bem mandado ao canto superior esquerdo Sim e depois nota-se que o Belenenses tenta manter o resultado tentar negar a possibilidade de desovitória de Guimarães até porque depois recorre um pouco às faltas para conseguir manter a posse de bola e tentar evitar digamos destruir um pouco o jogo adversário e acho que isso também começa-se a reparar um pouco a partir do minuto 55, 60 que o Belenenses já está numa de gestão de tempo e gestão de golos Pronto e aqui agora fica o nosso espaço para as nossas rubricas em que como vocês já podem adivinhar para o melhor golo vai ser o golo de Xadas e que vocês podem muito ver a minha descrição quando falamos assim da goleada de Braga e Estrelo Sim depois para a melhor defesa eu ia destacar a defesa de Muriel aos 16 minutos a remate de Elden no jogo do Belenenses que acabámos de falar em que ele defende com as mãos e com os pés e era difícil porque estava isolado cara a cara com o avançado e esperou bem o momento do remate e tem de ser feito assim porque havia fez um bom corno digamos assim mas havia muita possibilidade do jogador do Guimarães marcar e também destacava a defesa do Júlio César uma bola em arco que de facto foi foi bastante bem defendido em que por exemplo nessa jogada nessa jogada o avançado do Maripi consegue passar por Piz e por Feija e por Jardel muito bem e depois faz esse remate Júlio César esteve à altura e para a equipa a sensação assim como já puderam ter visto a nossa defesa de argumento que foi vai ser para o tom dela que consegue o impacto apesar de estar a jogar com apenas novos jogadores exatamente já falámos bastante sobre isso de facto uma resistência incrível e o facto também de ter conseguido criar várias continuar a criar oportunidades e por fim falta-nos o golo trapalhão que surgiu na nossa opinião no jogo do Passos de Ferreira contra o Marítimo e é o primeiro golo do Passos de Ferreira de Pedrinho é a bola é um cruzamento a bola sobe para Pedrinho que remata a baliza e há o desvio o guarda-redes vai já apanhar a bola mas a bola toca no pé do defesa do Moreirense do Mikael exatamente e a bola entra e foi assim na medida do trapalhão esse aspecto e daqui Gonçalo Martins e Diogo Metelo e este foi o nosso episódio de Palestra Balneário na Engenharia Rádio a tua rádio o que é o reflejado na televisão e porque duermes em Madrid e despertas em Tokio mientras o clima não pode ser melhor e porque brilha é o caminhar mientras amarras tu pelo e pensas em cantar o que é o